Chama menino, oi aqui de novo E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí ao canal José Aventura, né? Galera, começa mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje vai ser mais uma vez Caçando em passarinho Ou alguma coisa interessante aqui dentro da mata E essa mata algumas pessoas devem conhecer, né? Quem segue o meu canal aí Já gravei vários vídeos nela Devem conhecer, bom, eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês Bom galera, a mata é essa Tô aqui mais uma vez nessa matinha aí Quem conhece o canal desde sempre sabe que a mata é essa, né? Se eu acho algum ninho de passarinho Alguma coisa interessante Da natureza sempre tem de tudo que nos surpreende, né? Sempre tem alguma surpresa E eu tô aqui com essa roçadeirinha, ó Porque na mata sempre tem alguma coisa, né? Algum animal aí que ataca a gente Principalmente a raposa, aqui tem muitos A raposa quando ela tá assim Vamos dizer, bota de saúde, né? Mas quando ela tá com filhotes Ou então louca, porque bicho do mato não toma vacina, né? E acaba ficando com loucura E mordida de raposa não é brincadeira A gente tem que ir no hospital tomar vacina Vacina durante um mês tomando vacina Que meu primo levou uma mordida de raposa Ele passou um mês, todo dia Tomando vacina Por causa da mordida de uma raposa E a raposa estava doida Então por isso tô aqui com essa roçadeirinha Não pra fazer mal animal nenhum, né? Mas se me atacar tem que me defender Aí galera, coisa linda aqui, ó Esse córrego Esse córrego aqui era Era muito estreito Agora ele tá muito largo Por quanto que a água da chuva vai passando Muitas vezes E vai Largando o canto É um córrego muito fundo Quando é uma chuva grande mesmo Aqui no Ceará Tá com 3 dias que não chove, é mais Vou vir mostrar pra vocês A água descendo aqui, ó Esse córrego aqui Só tem pedra, ó Bom, galera Tô olhando aqui Qual canto eu vou entrar Vou entrar primeiro Por esse canto aqui Pessoal, acho algum Passarinho aí, né? Também alguma coisa interessante Teve um vídeo aí Que eu postei Achei Pedra de maracujá do mato Maratá As frutas que tem E aqui deve ter também Bom, vou dar uma pausa Aqui no vídeo Pra não ficar longo, né? Qualquer coisa aí Tudo volta Galera, tem um cancão ali Que parece que É novo ou tá doente Que ele não voa Vou tentar mostrar pra vocês Vou dar velho ali, ó É dois Vou mostrar pra vocês Aqui porque A cachorra tá ali Tá espantando Voou Voou um Mas ficou o outro ali Vou tentar mostrar aqui Pra vocês É dois cancão novo O outro voou Ficou um aqui, ó Vou mostrar pra vocês Tá ali Aquele negocinho branco ali Não sei se vocês estão vendo Tentar pegar do ângulo Mais melhor Ele ali, ó Agora dá pra ver Mais melhor É novo, galera Não pensei que era velho Que tava doente Mas tá Um rabinho curto E tá empenando ainda O outro voou pra ali Olha ela aí, ó Coisa linda aí, ó Agora sim Agora tá pegando bem Que a gente chama de cancão Não sei na região De vocês Que tá assistindo o vídeo aí Como é que chama É uma ave Que imita Um bocado de ave É grande É Ele imita O carcará O gavião O outro voou Só que esse aqui Não tá voando muito bem Tava ele pulando De gai-gai É Vou deixar ele aí Certeza os pais Estão alimentando ele ainda Acho que eles Não tão comendo só Vou seguir o caminho Deu pra mostrar aí E a mata aqui Tá realmente fechada Galera, tem uma morada aqui Agora não sei se é morada De pebo e de tatu É de pebo e de tatu Aqui pra vocês O cachorro já é farei já Vou mostrar aqui pra vocês E é fundo Tem alguma coisa dentro O buraco é novo Não é velho Quando é velho Tem muito T de aranha Esse aqui não tem Aqui em cima Da barreira do córrego Córrego aqui embaixo Bom, vou seguir A trilha, né Como desvitado Tentar descer aqui Tem muito tempo pra descer Tem que pular Bom, galera Me sentei um pouco aqui Pra descansar Porque eu andei muito já Aí no vídeo Já apareceu Que eu andei pouco, né Porque eu tô cortando o vídeo Mas já Tô bem longe Dos cantões que eu passei O cachorro tá por ali Onde eu vou Os cachorros me acompanham Gosto muito De andar no mato também Se eles veem Qualquer coisa Eles correm atrás São muito bons Escuta só o silêncio Aí da mata, né Alguns cantos De pássaro Não sei vocês Mas eu Gosto muito De andar no mato É uma tranquilidade Muito boa Levando Perigo, né Que tem na mata também A mata não tem Só coisa bonita Mas perigo também tem Cobra Algum tipo De animal feroz, né Tirando isso Muito é bom Andar no mato Melhor que Que tá em Assim Do meu ponto de vista Melhor que tá em Sentado assim Numa calçada Na rua Só aquele movimento De carro De moto Aquelas zoadas De som Essas coisas que tem Na cidade, né Eu prefiro isso aqui, ó Só escutando natureza O silêncio da mata Bom, vou pausar aqui Vou continuar a caminhada Volto com vocês aí Bom, gente Voltando aí Andei muito E até agora Não encontrei nenhum Passarinho Algumas coisas que eu encontrei Foi aquele estancão novo, né E a morada ali De caça Pegue o tatu Galera, olha aqui Esse pé de artigo Isso aqui Pegar na pele Da gente Arde muito É Coceira muito irritante Quando eu vinha Passei por um Só que não percebia E Só percebi Na hora que queimou Minha pele Tá coçando muito Aqui minha perna Você coça Coça, coça, coça E se derram A unha grande Isso faz você Ralar a sua pele E arrancar sangue Essa bicha aí Tem Não sei o que ela tem Algum tipo de pelo, né Espinho tem Pelo mesmo É muito irritante A coceira Galera Pra vocês aí Que gostam Do vídeo de pescaria Tô dando tempo Porque não tá batendo peixe Tá difícil muito Pegar peixe Os peixes não tão aparecendo Acho que devem Estão reproduzindo, né Peixe reproduzindo Não Não anda muito Não come Nem nada É só vocês aí Que gostam Do vídeo de pescaria Tenham um pouquinho De paciência Que logo, logo Tô voltando Com o vídeo de pescaria aí A mata aqui é fechada E alta Olha só a altura Das árvores aí Cheguei aqui Vim pro lado daqui Era uma hora Já é mais de duas horas Pra vocês verem Como eu andei Aí vai pensar que Deu pouco tempo, né Mas é porque Tô cortando o vídeo Mas andei muito Tô cansado já Não tosso nem água Ter trazido pelo menos água Quem é que anda na mata Tem que ter água também, né Só que eu não tosso Passarinhozinho Cantando aí Galera, os cachorros Acharam um buraco Aqui, ó Tão cavando aí, ó Agora não sei o que é É um buraco De uma raiz, ó A perna melecaio Ficou As raizes Ficou com esse buraco Agora não sei o que tem dentro Pode ser cobra também, né Cachorrinho esperto aí, ó E eu não caço não Esse cachorro já nasceu aí Com Dão de caçador Daqui já tá cansado Deve ser algum talão Que o buraco é pequeno É um buraco difícil achar um passarinho, uma mata deste tamanho né, não sei se pode ver aí, tá difícil, achei um ali, mas era muito alto, não tinha como mostrar o que tinha dentro, só posso mostrar algum passarinho quando é baixo assim né, pra ver o que tem dentro, galera, aqui tem um caçula de uma cigarra, só que ela já saiu de dentro, vou mostrar aqui pra vocês, tá aí o local pra onde ela saiu, esse caçula aqui é da cigarra do verão, é uma cigarra que só canta no verão, acho que vocês que moram aí no sertão, aí no mato né, já ouviram ela buzinando, como diz o ditado, piando, alguma coisa né, como é que eu posso dar uma coisa assim, uma cor da natureza mesmo né, fazer um negócio desse ó, ninguém nem sabe que material esse que é feito, é muito interessante, as coisas aí da natureza, as coisas de Deus né, só quem sabe mesmo das coisas da natureza é Deus, é galera, vou andar mais um pouquinho, se não achar mais nada, vou encerrar o vídeo, porque já tá ficando longo né, o vídeo longo dá muito trabalho pra editar, tem gente também que não tem paciência muito de assistir um vídeo longo completo né, tem gente que tem, mas tem outros que não tem, é isso aí, pausa aqui, qualquer coisa aí todos voltam, galera, outro cancão novo aqui ó, não sei se é o mesmo que eu gravei pra vocês, ou foi o outro que voou ó, veja aí como é bonito ó, veja só que coisa linda, e já tá chamando já, e tá procurando os pais dele, olha aí ó, e pertinho deu ó, dá pra pegar com as mãos, só que eu não vou pegar, deixa ele aí né, não vou mexer assim, nada da natureza, aí em cima de mim ó, galera, nasci e criei no meio do mato, sertão né, moro no nordeste, só que, é a primeira vez que eu vi um cancão novo, porque esses passarinhos são muito difíceis, esse farroninho deles muito longe, muito difícil mesmo, de acesso, mas eu acho que, mas eu acho que, vieram voando né, ver se daí tá, pulando de caigai, olha os velhos tão cantando ali ó, olha, aí vem os pais dele, vou pausar aqui, quando chegar perto eu volto com vocês aí, os pais dele chegaram, tem um ali ó, o outro voou pra ali, aí ó, vou sair daqui galera, porque os pais dele tão com medo de mim, o meu ovinho tá ali em cima, agora subiu pro alto, eu já encerra o vídeo, já tá voltando pra casa, aí eu vi ele bem aqui já, bom galera, agora eu vou encerrar o vídeo, tem pra mostrar várias coisas legais aí né, com esses cancão, já, já deu aí pro vídeo ficar bom né, cancão novo, bom é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostar desse seu like, compartilhe seus amigos, se inscreva no canal que não é inscrito, tamo junto, até o próximo vídeo, e tchama menino!